Oi turma, tudo bem com vocês? Gente, segundo ou com essa de só o cansaço porque eu trabalhei o final de semana inteiro É seguinte, no vídeo de hoje vocês vão ver que eu mudei as sedosas de Japão branca pra junto das cinzas novamente porque eu vou precisar daquele viver ao lado pra colocar o Bernardo com a nova esposa dele que eu estou providenciando agora pro início de setembro Então eu preciso que os sedozinhos já se acostumem, já não tem perigo de brigar e eu tenho que aproveitar esses últimos dias agora que eu tenho antes de acabar agosto que é o tempo que eu tenho Final de mês é mais tranquilo pra mim no trabalho E eu já aproveitar e falar pra vocês que nós ganhamos de presente da titia também duas mudas, uma muda de jabuticaba e uma muda de mexerica, já plantamos também E eu gravei um pouquinho pra vocês E é isso, meus amores, um beijo no coração de vocês Boa semana que se inicia E nos vemos no... não, na verdade não nos vemos no zíper Nos vemos só agora porque o resto eu só saio gravando Beijo gente, tchau E aí 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 Nós plantamos O meu jabuticabeiro aqui Pra poder fazer mais sombra Aqui pros bichos A Bárbara tá no colo Gente, desmontamos O viveiro Com a dorninha Como vocês estão bem vendo E elas vão ficar soltas agora Porque olha o tanto que tá tranquilo, de boa Elas ficaram muito tempo Se olhando através da tela Aí elas se conhecem Agora não dá perigo mais É só terminar de organizar isso daqui Alguns ainda não se tocaram Que tão soltos, mas vai dar certo E no final das contas As atualizações de domingo Plantamos um pé de mexerico Esse daqui Tirei a rosa do deserto Passei pra ali Aí Plantamos um negocinho ali Limpou aqui o pé da jabuticabeira Soltou oficialmente Oficialmente as codorninhas Estão tudo soltas Ali dentro elas conseguem entrar Só elas conseguem entrar e sair Que fique claro Que é um pedacinho Pra elas ficarem longe das galinhas Um pouco Eles até botaram aqui fora Soltas A gente telou aqui tudo Não tem perigo De elas saírem mais Acabou Acabou Tirei 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 Tchau, tchau.